Pessoal, Luiz Maldonale aqui, estamos aqui no Rock em La Mata, aqui está em Aragoiana, BR acho que G1140 Então é um evento legal, está meio que no começo aqui ainda, mas tem uma ação legal, tem beneficente para coisas relacionadas a animais e tal Então é uma chacra, um lugar bem afastado mesmo, tem uma série de bandas, os caras estão fazendo uma espécie de sound check ainda Parece que aqui tem uns caras que estão passando o som, mostrar aqui de frente, tem um espaço que é grande pra caramba, dá para todo mundo ficar Fogueira Está bem mato mesmo, e aí onde é o palco, tem uma contraluz aqui, não dá para a gente ver 100% Bom, para quem gosta de coisas de natureza assim, é interessante para caramba Acho que dá para ter uma visão melhor assim É um lugar legal, está meio começando a esfriar aqui São 8 e pouco, são 5 ou 6 bandas que vão tocar Eu estou fazendo um trabalho de gig aqui hoje com o Acaso Angels, que é um esquema meio 70 assim, com hard heavy Então é isso aí, direto aqui do Rock em La Mata São 2 dias de evento, dia 4 e 5 Então Luiz Valdonali, aqui para vocês Mini Tour, até a próxima